Música Egorizada, madruga na área então Estamos gravando aí uma gameplayzinha pra vocês Se vocês não tem ideia do que eu estou jogando aqui Minha cadeira faz um pouco de barulho, então desculpa Estamos jogando Surgeon Simulator 2013 Pra quem não sabe é um jogo onde a gente é cirurgião Eu não ia falar surgeon A gente é cirurgião E a gente tem que fazer uma cirurgia Numa pessoa bem famosa agora Eu não sei o que tem que fazer Botar um coração de ouro nele Meu Deus Ou um coração de pedra nele Isso aí é coisa de... Olha lá, é peruca, é peruca, é peruca, é peruca É peruca, é peruca Consegui tirar a peruca dele Eita Vamos ver como é lindo né Como é lindo Tirar essa porra daqui Tirar essa... Peguei as costelas do homem Tranquei a mão Esse jogo é bem bugado Só pra você saber Consegui trancar minha mão lá dentro do corpo do Trump Primeiro eu nem ia salvar não, ia dar coração de ouro nem coração de pedra pra esse filho da mãe lá Mas fazer o que? A gente tem que jogar Tem que fazer o jogo O que que eu tenho ali rapa? O que que é aquilo? Agora eu não consigo salvar isso aqui O bagulho é laser? Sei lá que porra é essa O que que? Um machado de ouro Presentinho Deve ser o coração a esse filho da mãe Que a Hillary Clinton mandou pra ele Trump Tower Não sei se é essa de Nova York Um bifinho ali com um pouquinho de bife Machadinho Como que eu vou abrir ele? Eu não sei Mas nós temos que abrir Vamos tentar pegar isso aqui que eu não sei o que que é O que que é isso? O que que isso faz? Não faz nada? O que que essa merda faz? Nada? Que porra é? Só pra limpar o nariz dele? Vamos socar dentro do nariz dele Vamos socar dentro do nariz Eu vou tirar os pelos do nariz? Eu vou socar ele lá dentro do nariz E vira pra cá Ai para O jogo mais bugado não existe Mas vamos vira Vira Trump Meu Deus cara Ai parou Ah não parou Porra não Ai vamos socar ele lá Eita não dá É É É É Que porra acionei Vamos jogar isso aqui do homem Vou pegar isso aqui Será que é uma bomba atômica? Não sei como é que eu vou ligar essa porta Ixi Vou matar o homem Vou matar o homem Vou matar o homem Vamo 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 Rapidão Tem que tirar isso aqui Não, tá perdendo sangue ainda Agora tá Nossa, vamos lá Vamos quebrar isso aqui tudo Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Senão a gente não consegue Certo, eu vou matar o homem Que é uma coisa boa de se fazer É matar ele Merece Vou ter que tentar de novo Vamos ficar assim sem tentar Deixa eu passar isso na cara dele Acho que agora ele vai dar Vamos lá Vamos tirar o pulmão ali fora Vamos tirar o outro Pulmão não preciso Vamos tirar o outro Vamos lá Esse aqui tá meio preso Mas nada se tira Já foi Saiu Ou não Trancou Saiu Vamos quebrar Vamos quebrar Destruir de ouro né Claro Se eu deixar Se eu deixar isso aqui Eu tô fudido Bom, eu tô ganhando dinheiro Olha lá quanto eu tô ganhando dinheiro Pra fazer essa 308 milhões Eu vou matar o homem Eu tô matando o homem Eu não consegui cortar Eita Caralho Já morreu Toma boa O amigo não queria salvar ele mesmo Vamos Corta Eu vou matar Eita Caralho Não, vamos continuar Vamos continuar Vamos tentar de novo Não foi dessa Mas vamos tentar de novo Corta Tá tudo assim Mora louco Vamos matar Vamos matar Pra perder dinheiro Tô ganhando Tô fazendo um monte de coisa Tô ganhando dinheiro Então Se eu matar ele Já não é a conta Thank you for choosing Causable Medical Center Eu não te sugiro As baits Os balls Me hurts Mas não é que eu sei Eu não fico Ele morreu Durante a aparição né Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Vamos tentar de novo Não deixar o titio Trump Sem coração né Porque E já é sem coração Mas Não vamos Botar um coração de pé É o que ele merece É o que ele merece Porque As políticas desse cara Não dá pra Acreditar o que ele faz Eu vou pegar esse negócio Tem um martelinho de ouro também Diz que é pra carro Pra bater no carro Tem um martelinho de ouro Vamos ver O que é que os cara tem voz de bom abrir a boca Dá pra abrir a boca Dá pra abrir a boca Não abre a boca Não abre a boca Puxa Puxa esse nariz Fora Só uns tapa na cara Tum 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 Muita gente queria fazer isso aí com ele Vamos pegar isso aqui Vamos ver o que é Opa caiu Não cai não cai Não cai não Caiu Caiu Já era uma ideia Como é que eu vou tirar isso aí daí Pegar uma tesoura Pegar uma tesoura Pegar uma tesoura Não pegando uma tesoura Não deu Continuando aqui então galera Vamos lá Vamos lá Eu tenho que Pegar uma tesoura Pegar essa tesoura aqui Meu pai veio aqui Porque não sabia onde botou a chave Aí eu tive que parar com todo o vídeo Porque Para procurar a chave Minha chave estava onde? Na bermuda dele Para te ver Como é que é a coisa Eu demorei tudo ali Eu não consegui cortar essa porra Como é que eu vou fora? Nossa, tá mesmo Aqui ó Trump Trump Aqui ó Eu tenho que quebrar ele todo Para poder tirar Então vamos pegar isso aqui Se eu conseguir não derrubar Vou pegar Vou pegar sem derrubar Vou pegar sem derrubar Opa Vou quebrar isso aqui assim Toma Eita Vai dar uma merda Quebrou 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 É ao contrário O laser é foda O laser é foda Eu tô tentando matar ele Vamos quebrando aqui, mais um pouquinho, vamos quebrando, vamos quebrando, vamos quebrando, vamos quebrando, vamos quebrando, não ta perdendo muito isso ai, vou lutar, acho que não vai dar de nada, isso aqui vai ter que me pagar bastante, ele vai ter que me pagar Ai quebrando, ai tchau, isso mano, isso é o pedraço da minha leva, não sei o que é Que dinheiro é isso? Eu vou quebrar todo dele Chama o relógio Nunca vi o médico usar isso Eu vou quebrar todo Ih, vai morrer Fudei a cara dele também Ih, morreu Morreu mais uma vez Vou comer uma bolacha inchada Ficou Galera, esse foi o vídeo Eu não consegui Eu volto pra gravar mais Pra dar mais uma gravadinha Se eu conseguir Mas eu não consegui fazer a cirurgia nele Então é isso aí Falou, a gente volta a outra hora E até mais Se inscreve no canal, não se esquece Se inscreve no canal E dá aquele likezinho aí Pra ajudar o Madurguinho aqui Falou! Tchau! 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 Tchau!